Chegamos na quinta-feira, pessoal, caminhando mais uma semana. Vimos lá o ovos e o rebus ontem, né? Aqui na página 3, no topo, está o rebus que a gente viu. Tem um Q dentro de um K. Q no 1K, né? Ah, imagina só se eu estivesse dando dica aqui. Vamos agora para o exercício de nome Entitule, pessoal. Está ali do lado esquerdo. Coloquei uma história aí. É exercício diferente, né? Não é sempre que a gente faz. A proposta é simples, pessoal. A gente está falando de expressões, né? Expressões que sintetizam ideias, ideias que é bom aí. Coloquei a história, vocês vão ler essa história. E a proposta é somente dar um título para a história, certo? Poderia eu perguntar, ah, quantas letras A tem nessa história? Poderia, né? Mas vou fazer? Talvez outra hora. Agora a proposta é só dar um título. Qual título vocês dariam? É importante que vocês mandem para a gente, para a gente saber ali como é que vocês estão reagindo ao exercício. Saber se está dentro do universo, para a gente conversar sobre nossos temas. Depois de realizar o exercício de Entitule, ali do lado esquerdo, a gente vai pular para o lado direito, ali um pouco para cima, para o exercício de nome. Carlos, pessoal, está aqui. Já conhecemos esse tipo de exercício, vocês vão ver aqui do lado na apostila. E aí a gente tem lá, né? A primeira linha está dizendo, ó, o carro vermelho vale 5. Então, todos os carros vermelhos daquele jogo vão ter que valer 5. Mas aí você me fala, ah, professor, isso é uma regra? Aí eu digo, é, é uma regra. Aí você me fala assim, ah, professor, então toda regra tem uma exceção. Aí eu vou dizer, nesse caso não, mas toda regra tem uma exceção é uma expressão que a gente traz aí do latim, você sabia? Vem do direito latino. Muita gente atribui essa frase a Cícero, exceptio probat regulam. Tem aí um complemento, mas a base desse ditado que a gente conhece de toda regra tem uma exceção é essa aí do, a exceção faz a regra, exceptio probat regulam, que inclusive precisa do complemento porque isso é um paradoxo em si, né? Porque se eu digo que toda regra tem uma exceção, isso é uma regra, não é? E se isso é uma regra, vai precisar ter uma exceção. Qual é a exceção? Eu teria que abrir uma exceção dentro dessa própria regra, mas isso é o papo para depois, para a filosofia. Vamos voltar para os nossos carros. Então, vocês viram lá, todos os carros vermelhos vão receber sim, a gente vai botando e vai depois descobrir lá no final quanto que vale a interrogação, quanto que vale o carro roxo. Tranquilinho para o acadêmico. Seguimos adiante, um pouco abaixo, o exercício chama-se cubos, pessoal. Vocês vão ver aqui do lado como ele se apresenta, eu botei duas imagens e vocês têm de me dizer, ó, nessas imagens aí tem tantos cubos, tem 20, tem 15. A ideia é que a gente consiga entender que mesmo os cubos que estão embaixo, mesmo os cubos que não estão visíveis, eles precisam ser rodados, porque eles estão sustentando outras peças, não é? Então, eu vou dizer, ó, mesmo não vendo aqueles lá embaixo, eu sei que tem tantos cubos nessa imagem. Duas imagenzinhas, capacidade visual, lá o do Intitude já é mais criativo, o de cima dos carros já é mais matemático, o que a gente faz aqui na Academia da Mente, né? Sempre exercitando habilidades diferentes. E para fechar, vamos lá para o exercício formando palavras, está lá embaixo, ó. Ele é igual ao que a gente fez alguns dias atrás. Temos fragmentos que a gente vai ter que juntar. Pares dos fragmentos para formar palavras. Qualquer palavra? Não, a palavra vai estar relacionada com a dica que está colocada lá embaixo. Então, por exemplo, pequena refeição, a palavra que eu vou formar tem que se relacionar com essa dica, pequena refeição. Tranquilo para a Academia da Mente, fácil, fácil, podemos seguir adiante, pessoal. Até amanhã, boa quinta-feira!